Pessoal, bem-vindos a mais um Mega Millenium. Hoje iremos falar um pouco sobre a história e uma demonstração sobre a grande arte marcial conhecida como o Inxun. Então, ativar a vinheta! O vídeo de demonstração que eu fiz no Mojang Makiwara, ele foi gravado há praticamente dois meses atrás. No vídeo eu estou pesando 6,5 kg a mais. Eu fiz uma dieta, estou fazendo uma dieta ainda regrada, com shakes, voltei a treinar. E estou 6 kg, quase 7 kg a menos. E vou falar um pouquinho porque eu não tenho postado quase pictures. Desde o início desse ano, desde, na verdade, da véspera de Natal do ano passado, eu venho tendo alguns problemas. Tive problemas de falecimento da minha família, tive problemas de termos de relacionamento e por aí vai. A situação no Brasil não está fácil. Estamos tentando nos manter com o pé firme. E eu acho que nessas situações, as artes marciais ajudam muito. Principalmente aqui e principalmente no auto-gerenciamento de si mesmo. Na preservação da nossa capacidade mental, principalmente. Porque as artes marciais não deixam a gente se abater como uma pessoa se deixaria abater se ela não tivesse o conhecimento e a filosofia das artes marciais. O Enxum mesmo ali prega, principalmente, um estilo eficaz de luta. Que, quando foi criado o Enxum, que eu já vou contar um pouco, ele foi tirado tudo daquela questão do Kung Fu, do malabarismo, das demonstrações, assim, que são muito teatrais, né? E foi criada a arte marcial eficaz. Para aquela época era a mais eficaz de todas, né? E depois dela veio o Jit Kandu, que é do Bruce Lee. Que a base é no Enxum. Pois bem, é... Continuando, né? Falando sobre os problemas que eu tive no início do ano. Do início do ano para cá. Na verdade, o ano passado não foi um ano fácil. Acho que não foi um ano fácil para ninguém, né? É... Esse ano... Está sendo... Um ano de... Quedas e levantamento. Eu acho que... Nesses momentos que a gente vê... O quanto a gente tem que ter força psicológica... Para... Ser derrubado... E aprendermos a nos levantar. Tem uma frase, né? Do Rock Balboa. No filme Rock Balboa, né? Porque ele está conversando com o filho dele. Ele fala assim... É... O importante... Não é você se defender das porradas... Que a vida te dá. O importante... É você... Saber aguentar as porradas que a vida te dá. Você cair... E ter força para levantar e revidar. É uma frase muito interessante, né? É uma frase muito... Que pega... Principalmente, né? Os brasileiros, né? E outros países também que passam por dificuldades, né? Que... É isso que a filosofia nos ensina, né? A... Principalmente... A... A arte de saber... Conter a raiva... Não deixar nos abater... Né? E... Nos segurarmos ao máximo. E sabermos... Nos aperfeiçoar. Pois bem, vamos lá. História do Unchum. Depois eu vou ouvir falar do Bruce Lee e do Jit Kendo. Mas... Isso mais pra frente. Ou Jit Kondo. Como... Tem pessoas que preferem falar. É... O Unchum. Conhecido também como... Depende da localidade da China. Como... Vinsu. Ou... Winsu. Né? É um sistema de luta... Que foi... Que surgiu, né? No sul da China. Mas... Vou contar um pouquinho da história... Dele, né? Ele é... Ele é do sul da China. Antigamente, né? No... No... No século de artes marciais na China. Tinha o confronto entre o sul e o norte. Assim como nos Estados Unidos, né? Tem os sulinos... E os... Como se fala? Os ianquis, né? E... Sempre foi assim também na China. É... Começou em 1733. Quando o templo de Shaolin foi destruído pelos manchus. Que eram uma... Uma... Como se fala? Como que eu vou dizer? Eram guerreiros, né? E... Os monges Shaolins... Eles... Apesar de eles saberem lutar... A ponto de quebrar uma rocha com a cabeça... Eles eram passivos demais, né? Então teve toda aquela batalha e tal... Tem até o filme Shaolin, do Jack Chan... Que foi feito, acho que... Em 2011, 2012... Vale a pena muito assistir esse filme... Porque conta muito da história que aconteceu de verdade... No templo de Shaolin, né? Que o abade... Foi morto e queimado... E por aí vai, né? É... Tá... In... In... Iê... É... Era um dos discípulos, né? Do templo de Shaolin... Só que ele já tinha uma certa idade. Ele sobreviveu... Ao holocausto que aconteceu, né? No templo de Shaolin... E ele foi morar na... Embaixo da montanha... De Tai Leung... É... Sua filha se chamava, né? In Winxun... Daí vem a arte marcial Winxun... Sua filha se chamava, né? É... Um lutador local... É... Chamado Wong... Ele era apaixonado por ela... E ameaçou ela e a família dela... Né? Se... Se ele não conseguisse se casar com ela... O seu pai... Né? Conhecia uma monja... Se pronuncia assim mesmo... Monja... De artes marciais, né? Chamada... É... Deixa eu ver aqui... Hum... Eu conheço bastante a história... Mas os nomes em chinês eu... Me perco bastante... Hum... Ningimui... Chamada Ningimui... Né? Ela... Sabia o Kung Fu... Né? O Kung Fu... Do... Do... Desculpa... Ela sabia o Kung Fu... Desculpa, eu tô meio perdido que... Voltei a gravar vídeos agora, né? Ela sabia o Kung Fu Shaolin... Ela ensinou... Né? Como não tinha... Olha só... Como não tinha... Uma pessoa que ela pudesse bater de verdade... O que que ela fez? Ela criou o primeiro Mojong... Né? É... Esculpiram numa árvore, né? Assim... Como se fosse uma pessoa igual o Mojong tradicional... Só que esculpido na árvore... Pra que a filha... O Inshun... Pudesse treinar... Ela treinou por... Três anos... Mas o que que ela pensou? Putsu... O Kung Fu tem muita demonstração... Tem muita coisa... Tem muita... Aquela teatralidade... Que às vezes... É amedrontadora... Pro... 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 Pro oponente... Mas não é algo eficaz... Se você for lutar de verdade... No entanto que tem o estilo de garça... Tem o estilo macaco... Tem o estilo dragão... Tem o estilo... É... É... Serpente... Tem o estilo... Tem todos esses estilos que são baseados em teatralidade... Mas a teatralidade é pra fazer a pessoa treinar todo o seu corpo... Certo? Então ela pensou... Como tornar essa arte mais eficaz? Então no primeiro Mojong que eles criaram, né? Na árvore pra ela treinar... É... Ela pensou... Ela pensou... Se eu fizesse... Já que eu não tenho força... Eu poderia ter golpes... Né? Que é o soco... O punch... O punch... O punch... O soco do inchum... Que ele... Você não precisa ter força... Mas a questão é... Você... Soca com uma frequência no local... E a velocidade dessa frequência no local onde o seu oponente rebidar... Ela pensou... E se eu fizer isso? E se... Eu... Tiver chutes mais eficazes... Em vez de ter... Tanta... É... Tanta peripécia... Tanta... Tanto malabarismo e tal... E... E se eu tiver chutes mais eficazes? Né? E se eu for direto ao ponto? Né? Direto ao... 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 Oponente? Aí ela pensou na linha central do oponente... Porque... O Kung Fu, tá? Você faz toda uma coisa... Mas... Mesmo no Kung Fu Shaolin... Apesar do treinamento psico... Psicomotor... Psicosomático... É... Psicológico... Corporal... Né? Mesmo em todos esses treinamentos... Ele não tinha uma linha base... Que o In Shun criou essa linha base... A linha base é a linha central do... Do... Do ser humano... Porque na linha central... Você tá aqui... Você marca a pessoa... Na linha central você consegue abrir a guarda dela... E golpeá-la... Então ela começou a ver isso... E assim... Por ela ser uma mulher... Ela usava vestido... Ela não podia dar chutes altos... Então os chutes dela... Tinha que ser eficiente... Beleza... Ela foi... Ela marcou com o Ong... De lutarem... Ela falou assim... Se você me vencer... Eu me caso com você... Mas se eu vencer... Você nunca mais atormenta... Nem a mim... Nem o meu pai... Beleza... Ela lutou com o cara... Quebrou um monte de dentes do cara... E ela ganhou a luta... Então o Winxun foi criado por uma mulher... Pela... In Winxun... Né... Pois bem... Muitos anos depois... Na época da Segunda Guerra Mundial... Veio o grande mestre... Ip Man... Né... Ou Ip Man... Como muitas pessoas falam... Na China se pronuncia Ip Man... Porque o Man é sobrenome... Não é o Man de Man... De homem... Né... É... É Ip Man... O sobrenome dele... Ip Man... No entanto que tem o Ip Xun... Que é o... Filho dele... Né... Na verdade o Ip é o sobrenome... E o Man é o nome dele... No entanto que chamavam ele de Mestre Man... Mas o sobrenome dele era Mestre Ip... Ou o sobrenome dele era Ip... Né... Depois teve o Ip Xun... Que eu aprendi as artes marciais... Através dos ensinamentos do Ip Xun... Continuando então... É... Eu aprendi... Né... O Ip Xun... Através da vertente do Ip Man... Pelo Ip Xun... Né... É... Que existem milhões de aprendizes... Do Ip Man... Até hoje... Através dos ensinamentos do Ip Xun... É... Já os ensinamentos do Bruce Lee... Quem propagou ele, né... Foi... Dan Inossanto... Né... Que é um... Ele é filipino, né... Ele ensinou o Bruce Lee a... Utilizar os Nunchakos, né... Que são uma... Arma utilizada pelo Kung Fu... Que é mortal, né... Até então o Bruce Lee não sabia, né... Como utilizar os Nunchakos... E ele aprendeu assim... Através do Dan Inossanto... Mas então... Continuando, né... O Ip Man... Ele... Atualizou o seu sistema, né... Utilizando os chutes mais altos... Daí vem o Inshun Ip Man... Né... Que é baseado no Ip Man... Bruce Lee... Ele viu que... Que... Quando o Bruce Lee foi para os Estados Unidos... Né... O Bruce Lee foi aprendiz do Ip Man... Ele foi para os Estados Unidos... Ele lutou com alguns mestres... De Karate... Aikido... Rapikido... Jiu-Jitsu... É... É... Ah, esqueci... Até de Esgrima... Ele lutou, né... Até de Esgrima ele aprendeu para... Para utilizar certas coisas no Jitkandu... Ou Jitkundô... Ou Jitkundô... Também, né... Depende de como você preferir pronunciar... É... Ele chegando nos Estados Unidos... O Bruce Lee... Ele viu que o Inshun... Tinha umas lacunas faltando... Que... Ele precisava... Melhorar... Só que ele não poderia melhorar o Inshun... E continuar chamando ele de Inshun... Porque já não seria mais... A essência... Tinha acabado... Né... Mudando... O Inshun... A essência tinha acabado... Então ele queria colocar golpes de Karatê... Golpes de Rappi-Doh... Golpes de Jiu-Jitsu... Golpes de outras coisas mais... E... Ele... É... Iria perder a essência, né... E ele foi meio que... Ele teve um desafio, né... Ele foi proibido... De ensinar Kung Fu para estrangeiros... Até porque o Kung Fu... Era ensinado somente para chineses, né... Além do ocidente ter preconceito contra os chineses... Os chineses tinham preconceito em ensinar as artes milenares... Para os ocidentais... Nem tanto que existe o soco, né... O soco de uma polegada, né... Que vem do Inshun... Esse soco não foi o Bruce Lee que criou... Quem criou foi o Ip Man... Ele é um soco que a tendência a ser dado... No plástico solar da pessoa... Que é... A boca do estômago... Você dando esse golpe... Na boca do estômago da pessoa... A pessoa perde totalmente o ar... Mesmo que ela tenha um abdômen de aço, quase... No entanto que esse golpe L... É para ser... É... Treinado... E quanto mais forte... Melhor, né... É... Então... Essas técnicas... Ele era proibido de ensinar, né... E ele começou a ensinar a todo mundo aqui... O Bruce Lee foi o percursor... De diminuir o preconceito racial nos Estados Unidos... Né... Mas isso aí é para um outro vídeo... Eu vou... Não vou me estender muito nesse vídeo... Então é isso, pessoal... É a arte marcial que eu pratico... É o Wing Chun... Né... É... Eu aprendi através da vertente... Que o Ip Man deixou para o Wing... O Ip Shun... Né... E o Ip Shun está deixando aí... Por aí... Através de... Dos... Dos... Dos percursores... Né... Dos filhos dele... É... O ator Don Yen... Também é um... É um dos... Mestres de Wing Chun atualmente... Que... Que está... Colocando... Né... Deixando o legado... Do Wing Chun... Né... Do Wing Chun tradicional... Aí para o mundo... Né... E eu acho muito bacana... É... Até porque é uma arte marcial que... Ela... Visa mais a eficácia... Ao mesmo tempo que você... Você tem a defesa... Você tem o ataque... Diferente da... Do Karate por exemplo... Que você tem o ataque... E a defesa totalmente separada... E você não tem a defesa e o ataque junto... É... Então é isso pessoal... Esse é um pouco do conhecimento... Que eu tenho sobre o... O Wing Chun... Vou fazer uma demonstração... Uma pequena demonstração de treino... Que eu faço... No... Mojong... Só que o meu Mojong é o Makyuara... Né... Então... Então é isso pessoal... É... Pretendo fazer os novos vídeos... A partir de agora... Né... Vou... Pretendo... Continuar... E vamos ver no que dá... Né... Teve... Certos problemas que aconteceram na minha vida... Mas... Assim como... O Rock Balboa fala... A gente tem que aprender... A levar a porrada da vida... Cair... E a maior importância... É o quanto temos de força para revidar... Então é isso pessoal... Paz profunda a todos... É... Fiquem atentos aos próximos vídeos... Né... Pretendo falar... Sobre o Bruce Lee... E depois a arte marcial que ele criou... O JIT KAN DO... Ou JIT KUN DO... É... E... Aí... E é isso pessoal... É... Paz profunda a todos... Valeu... Até a próxima... Tchau... Hoje mais uma vez... Né... Eu irei fazer uma demonstração sobre... O Mo Yat On The Jong... Ou o famoso Mo Yat On The Jong... É... Pra quem não conhece... Né... Novamente eu vou... Estou dando uma explicação breve... E depois eu vou fazer um vídeo... Sobre a história do Yat On The Jong... Bem... O Mo Yat On The Jong... É... Isso aqui... Ou Mo Yat On The Jong... O famoso Mo Yat On The Jong... É... Um boneco de madeira... Nossa aqui está muito quente na Tibaia hoje... Né... Tinha chovido bastante... Dias atrás... Mas agora... Decidiu ficar... Quente pra dedéu... É... Mo Yat On The Jong... Né... O famoso Mo Yat On The Jong... Ele... Está em uma posição... De ataque... Então... É onde a pessoa... Está... Onde a pessoa estaria batendo... E você tem que se defender... Desses golpes... Então... Aqui seriam... Golpes de soco... E esse seria golpe de gancho... É... O In Shun... Ela é conhecida pela eficácia... Porque... Ele é uma arte marcial... De não só defesa... De defesa e ataque... Como que é isso? Defesa e ataque... Defendeu e atacou... Defendeu e atacou... Defendeu e atacou... Então é sempre assim... Defendeu e atacou... Defendeu e atacou... Defendeu... Atacou... Então você está sempre na linha... Central... Da pessoa... Sempre na linha central da pessoa... Por quê? Você vai estar... Brigando... Sempre nessa posição... O In Shun é utilizado... Essa posição de ataque... Você vai estar brigando... Você abriu a guarda... Acertou... Abriu a guarda... Acertou... Virou... Acertou... Virou... Acertou... Acertou... Virou... Acertou... Abriu... Acertou... Abriu... Acertou... 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 Então é sempre assim... É utilizado... A frequência de segmento... Sempre deixar... Os braços relaxados... Por quê? Que quanto mais relaxado... Mais rápido é o golpe... Quanto mais relaxado... Mais você consegue... Acertar... Então o próprio Hip... Ele falava... Relaxa... Relaxa... Que o golpe é rápido... Relaxa... Relaxa... Que o golpe é rápido... Que nem o Bruce Lee... Bruce Lee falava... Relaxa... Relaxa os ombros... Que o golpe é rápido... Relaxa os ombros... Que o golpe é rápido... Então sempre assim, a eficácia do enxumbo, você abriu aqui, super rápido, rápido, aqui afastamento, rápido, sempre assim. A pessoa vai vir te copiando, certo? Você vai abrir e acertar, abrir e acertar. Se for tentar se defender de uma pessoa armada, corra. O enxum, ele é 30% mãos, não desculpa, 70% mãos e 30% pernas. Mas o famoso Ipman, o mestre do Bruce Lee, o mestre dos mestres, ele adaptou, ele fez algumas mudanças no enxumbo. No entanto que, na história dele, ele lutou com 10 pessoas em um evento na Segunda Guerra Mundial. Isso existe e está catalogado em livros. Não é só a ficção do filme. Então, a eficácia do enxumbo, de você estar lutando com uma pessoa, aqui, você pega essa pessoa e briga com ela, atrás das outras. Então você terminou com uma, você já vai com a outra. Terminou com a outra, já vai com a outra. Mas nunca fique no meio de todas as pessoas se você for lutar. Nunca fique no meio. Você tem que estar numa linha onde as pessoas não possam te acertar. Então você pega a pessoa e coloca na frente das outras. Para que ela não possa te acertar. As outras. Enquanto você está batendo naquela. Bateu naquela, joga fora, pega a outra, bate, mas coloca na frente de todo mundo. Para se defender das outras. Então é assim que se luta com mais de uma pessoa. Né? Em campeonato, já fiz melhor de três. Então é isso, pessoal. O enxum, basicamente, é isso. A força não é nem tanta. Porque os mestres de o enxum, eles são magros. Mas a questão é a constância do golpe. Você pode, o mestre de um enxum magrelo, lutar com um cara. Por exemplo, eu peso 95 quilos. Lutar com um cara de mais de 100 quilos e ganhar. Principalmente pelo soco famoso do enxum de... Soco de uma polegada. Isso aqui, se você acerta no plexo solar da pessoa, a pessoa na hora vomita. Na hora. Se você acertar no peito da pessoa, se não tiver proteção, tem risco de você trincar a caixa de thorax. Depende da força do golpe, depende da energia que você põe no golpe. Essa energia, canalizada, o impacto é severo. No entanto que tem as demonstrações do Bruce Lee. Um cara segurando uma lista telefônica, ele pega... POM! No cara. O cara sai voando. Tem essa demonstração na faculdade de São Francisco. Acho que em 63, 64, por aí. Então é isso, pessoal. O enxum é a melhor arte. Uma das melhores artes, né? Não é a melhor arte, mas uma das melhores artes marciais de... Defesa, porque ela é defesa e ataque. Você defesa e ataque. Você defesa e ataque. Defesa e ataque. É sempre assim. Sempre assim. O mais eficaz possível. Sempre assim. Então você vai relaxando. E você consegue... Uma eficácia maior no Junk. Principalmente porque, ó... Essa parte aqui... Começa a ficar calejada. Então você vai treinando lá, tal. Começa a doer. E começa a ficar calejada. Vai ficando roxo. Depois você nem sente mais. Então você... Utiliza golpes como esse. Que é principalmente a defesa do braço. E depois você ataca. Aqui. 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 E depois você começa aqui. Aqui. E depois vai indo aqui. Aqui. Depois você aprende... A relaxar mais o braço. Aqui. 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 Entendeu pessoal, é isso, e antes do vídeo, depois, não sei, eu vou contar um pouquinho da história do Inchon, então é isso pessoal, até mais, até breve, tchau, valeu.